Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Instituto A Jogada. Esse vídeo é para trabalhar um pouco esse olhar sobre as notícias de um jeito mais sistêmico. Saiu recentemente a notícia de que a Rússia, o PIB da Rússia subiu 3,5% em comparação com o ano passado, e como isso é possível, como um país que está em guerra, que sofreu sanções e está tendo perdas todos os dias nos campos de batalha, consegue ter um crescimento econômico num cenário assim. Então, a gente olhando mais a fundo, a gente vai ver muita coisa que não dava para ver no começo da guerra e que são jogadas de mestre que foram pensadas pelos estrategistas russos e que mudam basicamente mais de 80 anos da história recente, que começa no período da Segunda Guerra, quando os Estados Unidos já tinham feito a invasão à Normandia, que foi o famoso dia D, aquela cena do filme Soldado Ryan. E por que aconteceu? Porque a União Soviética, a Rússia, estava avançando na frente leste e havia o risco de, com isso, se ela tomasse até a Alemanha, até os centros de decisão, daí a Europa inteira estaria sob controle da União Soviética. Então, houve um esforço para impedir que isso pudesse acontecer. E pouco tempo depois desse evento, acontece nos Estados Unidos uma conferência, num lugar chamado Bretton Woods, onde delegados de vários países do mundo se juntaram para decidir como seria e como funcionaria o sistema financeiro mundial a partir dali. Então, acabou que os Estados Unidos não ganharam a guerra no campo militar, mas no campo econômico, sem dúvida, os Estados Unidos ganharam, porque esse sistema deu os recursos necessários depois para, inclusive, vencer a União Soviética na corrida tecnológica, e tanto é que foi assim que cai a União Soviética. Mas como que a Rússia agora está dando troco nesse evento, nesse período, inclusive, que foi bastante duro para a história da Rússia, o período dos anos 90, que foi uma crise total na economia russa, e que justamente foi graças a isso que o Putin conseguiu se manter no poder por tanto tempo, ele conseguiu interromper esse período de sofrimento da sociedade russa, que foi nos anos 90, quando a Rússia privatizou tudo, praticamente, e não existia emprego, e uma enorme parte da sociedade caiu na pobreza, até o ponto que o país começou a ter movimentos divisionistas, e o principal, acho que foi a Chechênia, um pouco antes dele assumir a situação nacional, pela indicação e também renúncia do Yeltsin. Então, desde esse período que ele assume o poder, ele vem trabalhando no fortalecimento das forças armadas russas e na coesão da federação russa, e até chegar ao ponto de apresentar ao mundo uma inovação que seria tão importante para a ordem mundial quanto foi a bomba atômica no campo da Segunda Guerra, porque pouco depois da conferência de Bretton Woods, durante a conferência já se sabia da bomba atômica, e com essa conferência e com o lançamento das bombas, ainda se fala que os Estados Unidos não precisavam jogar a bomba para ganhar a guerra, a guerra já estava ganha, mas na verdade precisava para poder, digamos assim, ser o xerife da ordem mundial dali em diante, para não deixar dúvidas ao mundo que quem estava ali no controle, no comando, quem tinha supremacia militar. E assim os Estados Unidos se mantiveram ao longo do século XX inteiro, um pouquinho à frente da União Soviética, nas tecnologias militares, e portanto o país a quem o mundo deu todo o ouro, em troca de dólares, até que depois essa troca de dólares, essa conversão de dólar em ouro, deixa de ser fixa, e passa a vigorar o petrodólar, que é uma maneira como os Estados Unidos se financiam a partir da economia mundial, e que cria no mundo uma hierarquia de divisão, de renda, onde os Estados Unidos demarca dali em diante quem é da parte de cima e da parte de baixo do mundo, os países que têm capital e os países que têm trabalho, têm capital humano, capital financeiro, industrial, tecnológico, em cima capital humano e capital terra, capital imobiliário na parte de baixo do mundo. Então, quando os Estados Unidos invadem a França, a Normandia e jogam as bombas, eles estabelecem essa organização do mundo aqui, que é mais ou menos como a gente conhece até hoje. E é isso que começa a mudar quando a Rússia invade a Ucrânia. Por quê? Porque a Rússia, com isso, faz a sua invasão à Normandia e deixa claro, explode a sua bomba, que não foi bem uma bomba, um míssel hipersônico, o Kinzau, que viaja a 5 mil km por hora e não pode ser interceptado. Então, a Rússia, com isso, colocou ali um novo status de tecnologia balística e ela ganha, com isso, o poder de fazer o que quiser, porque ninguém pode interceptar e pode se proteger desse poder de ataque da Rússia. É como se ela apontasse uma arma para quem antes era o dono da bomba. Hoje, bomba, a Rússia também tem, mas também tem como entregar essa bomba mais rápido e mais precisamente em qualquer lugar do mundo. Durante um tempo, foi um problema essa coisa de fazer um míssel cruzar milhares de quilômetros. Então, por isso, os Estados Unidos colocavam seus mísseis na Turquia e a Rússia em Cuba. E hoje isso também está superado. Os Estados Unidos ainda precisam ter porta-aviões e outras coisas lá longe para poder pressionar um país. E a Rússia não precisa mais, porque ela tem mísseis intercontinentais que podem alcançar qualquer ponto do planeta saindo de dentro do território russo, que não é nada pequeno também. Então, na verdade, é o maior país do mundo. Então, com isso, a Rússia é praticamente um país invencível, impenetrável e um novo porto seguro para capitais do planeta que tiverem algum problema agora com os Estados Unidos. Que, a propósito, quando acontece a invasão da Rússia, a invasão da Ucrânia, os Estados Unidos mandam que sejam bloqueadas, congeladas todas as reservas russas, as reservas cambiais russas, que são igual o Brasil, tem 350, mais ou menos, bilhões de dólares para equilibrar o valor do real. A Rússia tem hoje, acho que 600 milhões, bilhões, e 300 desses 600 foram bloqueados pelas autoridades financeiras americanas. E isso é um choque para a ordem financeira mundial, porque se eles fazem isso contra uma potência nuclear, que não podem fazer contra todos os outros países. E, ao mesmo tempo, não se viu nada parecido quando os Estados Unidos, as autoridades financeiras mundiais não fizeram nada a respeito de todas as intervenções dos Estados Unidos e da OTAN, porque aí eram intervenções deles próprios. E a Rússia respondeu a essas sanções com uma única exigência, que os países que estavam promovendo essas sanções, os países europeus que estavam entrando, aderindo às sanções, pagassem pelo gás russo em rublos. A Rússia abastece por gasodutos aqui na Europa, que tem uma população enorme, são quase 500 milhões de habitantes, e depende do gás para várias coisas, em especial para se proteger do frio. E aí a conta de gás já é uma das contas mais caras que o cidadão europeu precisa sustentar, é mais ou menos parecido com aluguel. Então, isso vai pesar no custo de vida do europeu. A Europa vai ficar bem difícil de viver com isso. E isso está forçando o valor do rublo a subir em relação ao euro. Já está em uma máxima de cinco anos. E o valor do rublo já retoma o período pré-pandemia. Então, de certa forma, a Rússia está melhor do que estava antes da pandemia, em relação aos outros países. Enquanto isso, o euro e o dólar já entram em uma acentuação da sua inflação. E isso porque a Rússia está situando, junto com a China, situando o seu sistema financeiro, as suas instituições financeiras, como instituições globais e alternativas às instituições que surgem em Bretton Woods, que são o Banco Mundial e o FMI. Então, no momento que a Rússia e a China anunciaram uma parceria limitada, de amizade limitada nos Jogos Olímpicos, pouco antes da intervenção na Ucrânia, a Rússia e a China estavam também anunciando esses sistemas alternativos ao FMI, ao Banco Mundial, e que já está viabilizando trocas entre Rússia, China e Índia em suas moedas nacionais. E isso é uma ruptura do sistema de Bretton Woods, que padronizou todos os contratos do mundo em dólar. Então, isso é uma grande virada de mesa, uma grande jogada que levou décadas sendo trabalhada entre esses países para, de certa forma, abalar essa ordem, a maneira como está organizada essa hierarquia e fazer com que eles subam nessa hierarquia e, ou pelo menos, invertam essa hierarquia, esse ranqueamento unipolar, onde o Ocidente, principalmente a Suíça, que seria a cobertura do mundo, um mundo que é basicamente um prédio de quatro andares, onde o quinto andar é a cobertura, e essa hierarquia divide o mundo entre os que têm mais capital e mais capital humano. E aí isso abre uma questão, para que lado vai o Brasil nesse cenário? Se o Brasil vai acompanhar os BRICS nessa ascensão, ou se ele vai, eventualmente, até ter que ceder espaço, descer um espaço aqui, porque, eventualmente, os Estados Unidos podem se transformar em um... ou os países europeus também venham a cair um pouco aqui e se tornarem países emergentes. Isso já é uma tendência bastante forte nos Estados Unidos. a gente vê bastante o pessoal na internet falando das favelas nos Estados Unidos, dos sem-tetos e de todas essas outras expressões da miséria nos Estados Unidos, muito parecidas com o Brasil, com o leste europeu. Então, essa é uma possibilidade que pode acontecer também. A gente não sabe o que vai acontecer e, de certa forma, isso está muito em jogo aí, o que vai acontecer ao longo das eleições, das principais eleições que vão acontecer esse ano no Brasil, que elege Congresso e Presidente, e Estados Unidos que elege um novo Congresso, e certamente o governo Biden vai sair bem pior dessa eleição, bem mais fraco, porque a inflação nos Estados Unidos tem um efeito eleitoral muito grande. Então, com esse enfraquecimento dessa linha geopolítica que os Estados Unidos estão promovendo, de tensionamento com a Rússia, o futuro da humanidade está sendo escrito. E, até lá, o mundo vai passar por um mal-estar muito intenso, porque esse tensionamento com a Rússia afeta todas as commodities, o petróleo, os alimentos, e isso é um catalisador de respostas sociais, de manifestações, de protestos, e que podem estourar bastante por dentro da Europa, dos Estados Unidos, e o Brasil também, que nesse processo eleitoral pode ver sua rede social bastante tensionada, bastante dividida, e isso cria aí várias situações de dúvidas e tensões que ficam no ar, que ficam em suspense, sobre incertezas sobre o amanhã, que obrigam a gente a continuar acompanhando e narrando aqui um pouco essas peças do jogo que está acontecendo. Então, deixe aí seu like e clique no sininho para receber os próximos vídeos, porque em breve eu vou trazer mais coisa. E, se você quiser um vídeo mais falando sobre, analisando a psicologia psicologia do estrategista-chefe dessa jogada, que é, sem dúvida, o Putin, que passou mais de duas décadas no comando da Rússia, deixe um comentário aí que eu vou fazer um vídeo mais específico sobre como ele, como é o perfil dele como executivo e estrategista. Um abraço para você e até o próximo vídeo.